A partir de agora está no ar o programa Evinha cem por cento positividade. Boa noite galeria linda e maravilhosa em clima de paz em clima de amor Evinha cem por cento positividade ligada a quatrocentos e cinquenta de pura adrenalina de felicidade chegou para deixar suas noites de segunda-feira aqui na Rádio Elite na grife da música muito mais alegre e a sua semana muito mais feliz né. Então hoje aqui nos bastidores da Rádio Elite está ele esse grande astro cantor e compositor o astro da música brasileira José Amaro. Boa noite querido. Boa noite. Está de parabéns por esse programa aí e todo mundo tem que vai ficar ligado aqui. Todos ligadinho com a gente até as dez e meia. Vamos de música boa né José Amaro. O seu CD está lindo e maravilhoso. Tem como título o seu CD né. As canções que eu te assiste. Rádio Elite. Rádio Elite agribita a música. Quem me dera está nessa hora contigo querida. Mas estou tão distante de quem mais adoro na vida. Seguindo sem rumo a sofrer em busca de algo pra ser feliz tentando mandar pelos ares canções que eu te fiz. Tentando mandar pelos ares canções que eu te fiz. Querida espere por mim que eu voltarei. Pra matar a saudade que mata contigo estarei. Mas sigo sem rumo a sofrer em busca de algo pra ser feliz. Tentando mandar pelos ares canções que eu te fiz. Tentando mandar pelos ares canções que eu te fiz. Tentando mandar pelos ares canções que eu te fiz. Até que alguém reconheço Até que alguém reconheça o que eu fiz, o que eu sou Nesse palco terrestre onde piso serei vencedor Mas sigo sem rumo a sofrer Em busca de algo pra ser feliz Tentando mandar pelos ares canções que eu te fiz Tentando mandar pelos ares canções que eu te fiz Rádio Elite, a grife da música Estamos de volta com o programa Evinha 100% Positividade Olá meus amores, em clima de paz, em clima de amor Hoje tá show aqui na Rádio Elite, na grife da música Esse grande talento voltou pela segunda vez, né José Amaro Como que você está José Amaro? Tá tudo bem com você querido? Na medida do possível está bem, Evinha Estamos indo, né? Então, e o seu CD tá maravilhoso, você tem quantas composições? Eu acho que uns 400 400, assim é 400, fala As 400 composições que eu tenho Mas o CD aí tem 21 Tem 21 no CD É, todas as composições suas É mais fácil, porque você não fica correndo atrás de composições As suas canções estão no palco MP3? Está no palco MP3 Galera linda e maravilhosa Baixe o CD completo do cantor e compositor José Amaro Show de sucesso E vamos ouvir a próxima música de José Amaro A número 1 do CD Baby Baby Rádio Elite Acredita a música Se quiseres sair Eu vou te levar Baby A um lindo lugar Baby Onde a luz vermelha Baby Convida pra dançar E curtir O máximo do prazer Do amor, do querer Que envolve os nossos corações Do amor, do querer Que envolve os nossos corações A minha atenção Baby Teu corpo atrai Baby Eu sou teu herói Baby Tu és minha paz Te curto, te gosto Baby Mais a mais Baby Te amo, não nego Baby Não volto atrás Vem curtir O máximo do prazer Do amor, do querer Que envolve os nossos corações Do amor, do querer Que envolve os nossos corações Estamos de volta com o programa É vinha 100% positividade Olá meus amores Olha, tá bombando hoje aqui Hoje dia 1º de julho E nós desejamos a todos os ouvintes Um mês de julho repleto de muita paz De muita saúde De muitas realizações E conquista, né José Amaro? É que esse mês de julho Seja sempre bom Cheio de conquista E de vitórias E alegrias Lutas e vitórias Olha, as lutas vêm Mas nós não podemos nunca Nunca Desistir dos nossos sonhos Perante os obstáculos Nós temos que continuar Com força, foco e fé E determinação Temos que cultivar Temos que cultivar a alegria O amor Entendeu? O otimismo E sempre levar uma palavra De encorajamento Para todos E olha, você que está coladinho Aí comigo Muita felicidade É o que eu desejo Para ti Onde você se inspirou Para fazer Nuvem de verão Nuvem de verão De repente A gente olha Para o céu Vem uma inspiração Mistura Amor com natureza E a gente faz Escreve É uma pena Que hoje Você não trouxe o seu violão Porque você tem Um grande talento musical Você arrebenta Quando você pega no violão Você estoura de sucesso Nuvem de verão A faixa número 4 Rádio Elite Acredita a música Eu lhe vi Igual aquela nuvem de verão Sumindo dos meus olhos Me deixando a solidão No coração cansado De sofrer desilusão E assim Eu me senti igual A Viceninho Sofrendo pela vida Sem luz no caminho Voando sem destino Em busca de carinho E por algum momento Esqueci de mim Pra pensar em você E viver assim Igual um beija-flor Que já não tem jardim Me vaguei Igual um barco solitário Um oceano Perdido sobre as ondas Flutuando Nas águas tão geladas Dos meus desenganos E agora A saudade vem me procurar Dizer que sem você Não posso mais ficar E que você um dia Pode até voltar Quase sempre Eu lhe espero lá na estação E o meu sofrimento Faz molhar o chão De lágrimas contidas Nesta solidão Nesta solidão De lágrimas contidas Nesta solidão ZYK BRK7 Rádio Elite São Paulo Estamos de volta Com o programa Evinha 100% Positividade Voltando com vocês Aqui Você está na melhor Sintonia Na minha companhia Evinha 100% Positividade Ligada a 450 De pura adrenalina De felicidade Porque a vida Temos que viver Com felicidade Né José Amaro Exatamente José Amaro Esse grande cantor E compositor Que está aqui hoje Abrilhantando Nos bastidores da Rádio Elite Na grefe da música Olha quem está coladinho Com a gente Em BH Minas Gerais O Henrique Dias E ele mandou um alô Todo carinhoso Para ti Vamos ouvir Tudo na paz Ótima noite Aqui é o Henrique Dias Aqui de Belo Horizonte E quero deixar Um super abraço Para o cantor José Amaro E uma pergunta Como é Para você José Amaro Voltar aí Ao programa Da Evinha Sucesso aí José Amaro Beijão Evinha E tamo junto Muito bom Voltar ao programa Da Evinha E um grande abraço Para você Meu amigo É Sempre bom Estar aqui A gente vem aqui E tem vontade De voltar outra vez Gratidão José Amaro Henrique Dias Obrigado pela sua sintonia Um abraço Um abraço todo carinhoso Para todo o pessoal De BH Show de sucesso Olha milhões de gente Está coladinho aqui com a gente José Amaro Mas olha O que aconteceu Que você está hoje Um pouco assim É que o seu pai faleceu Exatamente Os meus sentimentos Obrigado Meu pai faleceu A gente marca Não Mas a verdade é Que ele descansou Ele descansou E ele está muito melhor Do que nós Ele está com 91 anos 91 anos Ele falava Oh meu filho Eu já vivi muito Eu não quero dar trabalho Mas a gente queria ter trabalho Queria ter esse trabalho De viver mais E mais É verdade Então José Amaro A gente fica muito feliz Pela sua presença aqui A gente lamenta A partida do seu pai Mas na verdade ele descansou Feliz quem chega a 90 anos E ele chegou a 91 É Parecia que ele estava dormindo É Não perdi o humor não Mesmo Mesmo assim E você fez uma canção Para o seu pai Fiz Então vamos tocar agora Para todos os ouvintes E para toda a sua família Que está coladinho com a gente Claro Que é a faixa número 14 É 14 Amigo verdadeiro José Amaro fez especialmente Para o pai dele Como que se chama o seu pai? É Manuel Amaro Da Cruz Manuel Amaro Meu amigo verdadeiro Meu velho Meu companheiro Meu querido pai Te agradeço Que fizeste Em favor da minha infância Que não voltará jamais Meu velho amigo de sempre Tudo bem que me fizesse Me ajudou a seguir Caminhos tão florescentes Que desde minha infância Nunca esqueci Além do mestre divino Além do mestre divino És o meu melhor amigo És meu protetor Por isto mais uma vez Eu vou te agradecer Pelo que hoje sou Desde quando vim ao mundo Me olhaste com bons olhos E Deus nos abençoou Com sua palavra santa Que eu uso como acalanto Para minha dor Meu amigo verdadeiro Meu velho Meu companheiro Meu querido pai Te agradeço Que fizeste Em favor da minha infância Que não voltará jamais Meu velho Amigo de sempre Tudo bem que me fizesse Me ajudou a seguir Caminhos tão florescentes Que desde minha infância Nunca esqueci Além do mestre divino Tu és o meu melhor amigo És meu protetor Por isto mais uma vez Eu vou te agradecer Pelo que hoje sou Desde quando vim ao mundo Me olhaste com bons olhos E Deus nos abençoou Com sua palavra santa Que eu uso como acalanto Para minha dor Com sua palavra santa Que eu uso como acalanto Para minha dor Estamos de volta com o programa É vinha cem por cento Positividade Olá meus amores Em clima de paz Em clima de amor Dia primeiro de julho E que você possa viver Intensamente todos os dias Porque a vida é maravilhosa E sensacional Lembre-se Lembre-se de uma coisa A vida é muito preciosa Para desperdiçar o tempo Com coisas que não valem a pena Ou com o que não acrescenta Absolutamente nada na sua vida Amores O tempo passa muito rápido Relativamente com as situações Em que estamos vivendo Por exemplo Quando estamos fazendo algo Que gostamos Até esquecemos do tempo E quando menos esperamos O tempo já passou Mas olha Saiba aproveitar o seu tempo Valorizando as pessoas Que tornam o seu dia Muito mais feliz Valorizando aquelas pessoas Que tem feito de tudo Para causar felicidade Na sua vida E também valoriza aquelas Que não estão Perto de você Principalmente valorizando A sua família Que é um bem tão precioso E para falar em família Hoje aqui nos bastidores Da Rádio Elite Na Grife da Mosca Está o cantor e compositor José Amaro Quantos filhos você tem José Amaro? Nove, nove filhos Sete filhas e dois filhos Sete mulheres e dois homens Estão todos coladinhos com a gente Alô, alô A família do José Amaro Aquele abraço Aonde você se inspirou Para fazer A faixa número dois Do seu CD Não Chores Menina? A menina que chorava Que pediu o namorado Aí eu fiz Escrevi Mas não foi uma história Que aconteceu contigo não Não Chores Menina Não, foi Foi verdade Sério? Foi verdade Até o nome da moça Não vou falar não Claro que não pode falar Cumprir Então ela Estava chorando Estava chorando Ela falou Se acalme Não pode Desespero desse Que bacana Ela achou legal Depois que eu fiz Você contou para ela Que fez a moça Eu falei Obrigado Aí ela te agradeceu Foi Então a história Não Chores A moça aqui De Jabaquara A moça Não Chores Menina Que você se inspirou Para fazer a música Ela chorou Em um relacionamento Por alguém E terminou O relacionamento Isso Entendi Então vamos ouvir A faixa número dois Não Chores Menina Bacana né Eu pensei que era Uma brincadeirinha Escrevendo aquilo ali De brincadeira né E aí aconteceu a música Parabéns José Amaro Você é a marca do sucesso mesmo Não digas menina Não digas Que és infeliz Rádio Elite Acredita a música Não chores menina Não chores Por quem não te quis Eu também já perdi Meu amor E nunca lamentei E por esse e outros motivos Nunca chorarei Eu tenho diversas razões Pra fazer-te feliz Basta que me queiras E não chores Por quem não te quis Tenho um mundo de amor Em meu peito Pra te oferecer E se eu conseguir Seu amor Não irás mais sofrer Mais sofrer Mais sofrer Não digas menina Não digas Que és infeliz Não chores Menina Não chores Por quem não te quis Eu também já perdi Meu amor E nunca lamentei E por esse e outros motivos Nunca chorarei Eu tenho diversas razões Pra fazer-te feliz Basta que me queiras E não chores Por quem não te quis Tenho um mundo de amor E meu peito Pra te oferecer E se eu conseguir Teu amor Não irás mais sofrer Mais sofrer Mais sofrer Estamos de volta Com o programa Evinha 100% Positividade Olá Meus amores Boa noite a todos Você que se sintonizou agora Na Rádio Elite Na greve da música Você está na companhia Da Evinha 100% Positividade E também do cantor E compositor José Amaro Ele que é a marca Do sucesso E você também pode participar Através do WhatsApp Da Rádio Elite 011-998-709-182 E fazer uma pergunta Para o José Amaro E olha Tá bombando aqui José Amaro Pedro está em Perdizes O Guilherme está em Santo Amaro A Joana em Goiás Coladinha com a gente A Sofia Assis SP A Caixa está na Vila Mariana O Fábio em Mauá A Heloísa na Vila Madalena O Marcos em Curitiba Alô, alô Curitiba Aquele abraço A Carolina está em Mirados Árabes Coladinha com a gente Lá do outro lado do mundo Solinda, aquele abraço O William está na Vila Carrão A Paloma em Santa Cecília A Gabriela no Emirim E a Karina na Anália Franco A Jéssica está na Vila Nova Cachoeirinha A Joana está em Barueri Alô, alô, Barueri Aquele abraço A Glória está no Emirados Árabes Alô, alô Pedro, Vila Maria Alta Beijo no seu coração, Pedro A Fernanda em Recife A Simone em Guarulhos A Bárbara na Vila Leopoldina E a Cláudia em Brasilândia É isso aí A Roberta em Itaquera A Patrícia na Vila Nova Conceição E também quem está coladinho com a gente A Joana no Jassanã Olha, tá bom panto hoje aqui Lida em audiência total José Amaro Cantou e compositou A Patrícia está em Diadema José Amaro A Patrícia da Moca Alô, alô, Irã Em Diadema Para falar em Irã Vamos mandar o nosso carinho todo especial Para o Irã em Tentação Você, José Amaro Abrilhantou lá no programa dele, né? Eu vi, acompanhei A Mariana está no Jardim Brasil Para todos vocês A gente vai tocar A faixa número 5 O Camponês Do cantor e compositor José Amaro Que a composição sua O Camponês, né? Exato Rádio Elite Acrifita Música Aqui na terra Quando chove é tão divino O Camponês fica rindo Põe a semente no chão E se não chove Você pode ter certeza Ele chora de tristeza Sua dor, sua aflição Principalmente o sertanejo É quem mais chora Vendo a seca que devora Os viventes do sertão Pensa em partir Por esse mundo infinito Pra não se ver tão aflito Nessa má situação Compra a passagem É hora de ir embora Seu amor lhe abraça e chora A dor que por dentro vem E aquele homem Deixa seus filhos chorando Pra ele contracenando Lucros pra partir também Olha na terra E sente a falta do verde Que a seca matou de sede Até mesmo a criação Olha em volta E não vê flores nos campos Os pantanais cegam tanto Que chegam a rachar o chão Estamos de volta com o programa É vinha cem por cento Positividade Olá, boa noite a todos Quanta gratidão no meu coração Pela sua participação José Amaro Chegou um alô todo carinhoso aqui Os alô que está chegando Eu estou soltando aqui ao vivo É a sua filha É a sua filha A Alba Gomes Ela está coladinha com a gente Será? Vamos ouvir o áudio dela Boa noite a todos da Rádio Elite Todos os ouvintes Um grande beijo pra Vinha 100% positividade E pra meu pai José Amaro E eu desejo muito sucesso pra ele E quero dizer pra ele também Pra não desistir do sonho dele Que ele merece Tudo de bom Gratidão, sua linda Pela sua participação Pela sua companhia Olha que bacana Ela falou exatamente tudo Obrigado, filha Obrigado Um beijo pra você Todos os seus filhos E suas irmãs Abraço, carinho Gratidão José Amaro Não pode nunca desistir dos seus sonhos Porque você é um grande talento Olha só 450 canções na sua composição Uma música mais linda que a outra Uma composição mais linda que a outra Você que é diretamente da Paraíba Você é natural da Paraíba Qual que é o lugar mesmo? Cabina Grande O meu pessoal também é lá de Mora a maioria em Recife Outros João Pessoa Tem gente que mora naquela redondeza Perto de Campinas Grande É Solidade É Juazeirinho Serra Branca Gurgão São João do Cariri Aparece meu que mora lá Boqueirão Paraíba Cabaceiras Um abraço Um abraço para todos Para ti Não é mesmo José Amaro Exatamente Então vamos para a faixa número 8 Ser racional O que é ser racional? Essa canção é sua composição também É racional e nunca pensar É É Às vezes não pensa Rádio Elite Acrifita Música Já não me ligo nos prenúncios do futuro O ar impuro já não quero ouvir falar O homem ataca mais a mais a natureza Com suas defesas só consegue mutilar O homem ataca mais a mais a natureza Com suas defesas só consegue mutilar Mais que uma fera ele aterroriza a terra E faz a guerra dizendo que é por amor Como é que pode um sertão inteligente Fazer tudo diferente do que Deus lhe ensinou? Como é que pode um sertão inteligente Fazer tudo diferente do que Deus lhe ensinou? O que será do futuro desse homem Que já não tem a intenção de preservar? A natureza se encontra em perigo Por um ser racional que não para pra pensar A natureza se encontra em perigo Por um ser racional que não para pra pensar Queria ver o oceano sem piratas Zelar as matas ouvindo pássaros cantar E pelo menos vão ver tantas ameaças E o céu cheio de fumaça poluindo nosso ar E pelo menos vão ver tantas ameaças E o céu cheio de fumaça poluindo nosso ar Já não me ligo nos prenúncios do futuro Do ar impuro já não quero ouvir falar O homem ataca mais a mais a natureza Com suas defesas e só consegue mutilar Mais que uma fera ele aterroriza a terra E faz a guerra dizendo que é por amor Como é que pode um sertão inteligente fazer tudo diferente do que Deus lhe ensinou? Como é que pode um sertão inteligente fazer tudo diferente do que Deus lhe ensinou? O que será do futuro desse homem que já não tem a intenção de preservar? A natureza se encontra em perigo por um ser racional que não para pra pensar Queria ver o oceano sem piratas Zelar as matas ouvindo pássaros cantar E pelo menos vão ver tantas ameaças E o céu cheio de fumaça poluindo nosso ar E pelo menos vão ver tantas ameaças E o céu cheio de fumaça poluindo nosso ar Estamos de volta com o programa É vinha cem por cento positividade Em clima de paz, em clima de amor Está show Está brilhantando aqui nos bastidores da Rádio Elite Na grefe da música Cantor e compositor José Amaro Olha só quem mandou um alô pra você Todo carinhoso A pimentinha do Piauí A pimentinha do Piauí Olha só Piauí coladinho com a gente Que alegria e felicidade Vamos ouvir o alô dela? Boa noite a todos da Rádio Elite Com a Evinha cem por cento positividade Estou passando aqui para desejar Muito sucesso para José Amaro Nossa pessoa maravilhosa Está no grupo da Evinha Está sempre marcando presença Tem um trabalho maravilhoso Eu desejo todo sucesso E continuo sendo essa pessoa aí Que você Levando alegria Para 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 o mundo inteiro Entendeu? Meus parabéns Por esse lindo trabalho aí Que você faz Que é a música Isso é muito bom Gratidão Gratidão Pimentinha Realmente José Amaro Ele sempre Ele interage bastante No nosso grupo Né? Lindona Manda um alô Todo carinhoso Para a pimentinha do Piauí Ela está coladinha com a gente É Pimentinha Muito obrigado E um grande abraço Para você Muito obrigado Pelos elogios Viu? E E você também É uma grande pessoa Que interage Sempre No grupo Isso é bom Continua assim Tá bom? José Amaro Onde você se inspirou Para Fazer essa composição Doutor Raiz Pimentinha Não saia daí E nem saia daí Todos os ouvintes Para ouvir a composição É número 3 O CD De José Amaro Doutor Raiz É observações De De Algumas coisas Medicinais De plantas A gente Vai vendo E vai fazendo As rimas É Mais coisa de De poeta Né? Para rimar E Associar uma coisa Com a outra Para dar certo E juntou tudo E ficou bacana Vamos ouvir Doutor Raiz Essa é a faixa Número 3 Rádio Elite Acrepita a música Doutor Raiz Doutor Raiz Vende tudo Que se quer De pólvora preta Pode serra Tira pé Indo a cidade Procure o seu consultório Pois até vende Tabaqueiro De rapé Calça de saco Casaco de Curucru Pelo de Europa Jandaíra E Uruçu Vende Gasosa Bebida De tradição Para agradar Os fregueses Da região Doutor Raiz Não quer ver Nada faltar Vende Arapuca Até Cangalha Pra préá Vende Cicotia Urubu E Gabião Raposa Nova E Arataca Pra leão Vende Enderva Doce Marcela E Mororó Turena Preta E doce De Mocotó Casca De Angico Favela E Umburana Banha De Onça Pintada E Sussuarana Banha De Cagdo De Cacau E De Guiné Erva Cidreira E até Cucatolé Colha De Bodo Colônia E Manjericão Galho De Arruda E Semente De Mamão Raiz De Pau Marbeleira E Hortelã Para a Saúde Peppa Conha E Romão Para a Saúde Peppa Conha E Romão Estamos de volta Com o programa É Vinha 100% Positividade Olá meus amores Em clima de paz Em clima de amor A segunda-feira está show Né José Amaro É amor Olha Em clima de paz Quem está coladinho Com a gente É a Juliana Em Curitiba Alô alô Juliana Pablo No tatuapé A Roseli está na moca A Mariana No Alfaville Roseli em Quarulhos A Marta em Gianópolis A Carme está em Joinville A Patrícia na moca Sandra Morumbi A Evelyn A Evelyn Na Vila Mariana É isso aí Meus amores Todos vocês vão participar Do sorteio Do CD Do José Amaro José Amaro Tem uma linda canção aqui Que é Assim Amor para dar É a faixa número 20 Amor para dar Você se inspirou no que Nessa canção É Que todo cara que é Livre Ele tem amor para dar Né Eu me sentindo livre Eu me sentindo livre E fiz essa canção Não era tão livre Assim Mas eu me sentia livre Amor para dar Eu já penso diferente Eu já acho que A pessoa que É Pensando bem também Né Mas eu acho que Nós temos que dar amor Ao próximo Seja Livre Não seja Nós temos que ter esse amor Amor próprio Em primeiro lugar E temos que ter amor Ao próximo É porque o próprio amor Já dá Já dá A livreza Na liberdade Porque a gente Nós vivemos num mundo Hoje em dia Tão complicado Entendeu E o que que acontece É Não podemos deixar Faltar Faltar Amor Nós temos que ter amor Principalmente Em primeiro lugar Pela nossa família Então vamos agora Ouvir a linda canção Que é a faixa número 20 Amor para dar Eu sou livre Como os passarinhos Tenho amor Para dar Não lhe esqueço Se quer um momento Pode acreditar Você vive Tão só Mas não sabe Que nasce Para você Pois lhe tem Um amor Bem maior Do que se pode Crer Na armadilha Dos seus olhos Caí sem querer Na emoção Do seu sorriso Eu senti prazer Preciso Desse seu carinho E você Não vê Estou morrendo De vontade De amar você Todas as vezes Que te vejo Vibro sem querer O meu coração Coitado Teme te perder Gostaria Gostaria de estar Em seus braços Sentindo o sabor Que tem seu corpo Desejável Lindo como a flor Na armadilha Dos seus olhos Caí sem querer Na emoção Do seu sorriso Eu senti prazer Preciso Desse seu carinho E você Não vê Estou morrendo De vontade De amar você Estou morrendo De vontade De amar você Quero lhe cobrir De beijos E matar Esse desejo Que está Melhotecendo De tanto amor Por você Eu preciso Dar um jeito De encontrar No seu peito Um lugar Para viver E pra não Perder meu tempo Vou usar Meu argumento Vou tentar Lhe convencer E se isso Não der certo Vou sofrer Sem seu apeto A procura De você E se isso Não der certo Vou sofrer Sem seu apeto A procura De você És a flor Mais graciosa Por isso No mar de rosas Com você Quero viver Pois me amo Loucamente E não sai Da minha mente Sua maneira De ser E pra não Perder meu tempo Vou usar Meu argumento Vou tentar Lhe convencer E se isso Não der certo Vou sofrer Sem seu apeto A procura De você E se isso Não der certo Vou sofrer Sem seu apeto A procura De você Quero lhe cobrir De beijos E matar Esse desejo Que está Melhotecendo De tanto amor Por você Eu preciso Eu preciso Dar um jeito De encontrar No seu peito Um lugar Para viver E pra não Perder meu tempo Vou usar Meu argumento Vou tentar Lhe convencer E se isso Não der certo Vou sofrer Sem seu apeto A procura De você E se isso Não der certo Vou sofrer Sem seu apeto A procura De você És a flor Mais graciosa Por isso No mar de rosas Com você Quero viver Pois que amo Loucamente E não sai Da minha mente Sua maneira De ser E pra não Perder meu tempo Vou usar Meu argumento Vou tentar Lhe convencer E se isso Não der certo Vou sofrer Sem seu apeto A procura De você És a flor Mais graciosa Por isso No mar de rosas Com você Quero viver Pois preciso Dar um jeito De encontrar No seu peito Um lugar Para viver E pra não Perder meu tempo Vou usar Meu argumento Vou tentar Lhe convencer E se isso Não der certo Vou sofrer Sem seu apeto A procura De você E se isso Não der certo Vou sofrer Sem seu apeto A procura De você Estamos de volta Aqui na Rádio Elite Na Grife da Música E hoje Está brilhantando Aqui o cantor E compositor José Amaro José Amaro Essa canção Aí Essa canção Aqui Que é a faixa Número 11 Sonhei com você Sua composição Também? É sim Sonhei E Sonhei com você Escrever a música É Exatamente Isso aí Eu estava sonhando Sério? Estava Foi real Não Eu sonhei Que estava fazendo Uma música Aí Meu curio Com esse som Na cabeça Escrevi Pegou o papel Escrevi Quanto tempo Faz que você Quanto tempo Faz que você Fez essa canção Sonhei com você Uns Dez anos Sério? Parabéns Galera linda E maravilhosa Baixe o CD Completo No palco MP3 De José Amaro José Amaro É a marca do sucesso Esse Grande astro Da música Que é diretamente De Paraíba Para o Brasil E o mundo E tem também Uma linda canção Aqui É Cadê? Você disse Que me amava É a faixa 19 Do seu CD Foi Acreditei Falou que eu amava Falou que era lindo E depois já era feio Já era Já era Já era O cara todo Já não era mais O cara alegre Já era o cara triste Foi embora Eu vazou Não, mas essa história Foi real Aconteceu com você? Aconteceu Você já teve Uma paixão Não correspondida? Um amor Não correspondido? Um pouco só Um pouco Me amei Adelante Aqui A canção Aqui A faixa Número 19 Você disse Que me amava Para todas as ouvintes Que estão coladinhas Com a gente Um dia Você disse Que me amava Que os carinhos Que eu lhe dava Eram tudo Para você O seu jeito De ser Me alegrava Suas mãos Me apagavam E eu não Eu não podia Prever Que um dia O destino Imprevisível Fosse te levar Para longe Do caminho Onde vou Você era a claridade Dos meus sonhos Realeza dos meus planos E um dia me deixou E agora Vou seguindo A minha estrada Onde não existe Nada A não ser A solidão Só sei Que a minha vida Está marcada É tão triste A caminhada Como dói Meu coração Só sei Que a minha vida Está marcada É tão triste A caminhada Como dói Meu coração Um dia Você disse Que me amava Que os carinhos Que eu lhe dava Eram tudo Para você O seu jeito De ser Me alegrava Suas mãos Me afagavam E eu não Pude Aprever Que um dia O destino Imprevisível Fosse te levar Para longe Do caminho Onde vou Você era A claridade Dos meus sonhos Realiza Realiza Dos meus planos E um dia Me deixou E agora Vou seguindo A minha estrada Onde não Existe Nada A não ser A solidão Só sei Que a minha vida Está marcada É tão triste A caminhada Como dói Meu coração Só sei Que a minha vida Está marcada É tão triste A caminhada Como dói Meu coração Estamos de volta Com o programa Evinha 100% Positividade Olá Meus amores Agora esse momento É um momento Mágico E maravilhoso Aqui da Rádio Elite E agora vamos Para o sorteio Do CD Do José Amaro Né José Amaro Exatamente Gente Falou Sigam-me nas redes sociais Baixem meu palco MP3 E se inscrevam No canal José Amaro Que inclusive O seu canal Está maravilhoso Com lindas canções E o palco MP3 Também Olha A Patrícia Da Moca É a sortuda Ela leva O CD Do José Amaro Enviar os seus dados Todos aqui Para a Rádio Elite A Grife da Música Também Olha só Balançando aqui Parabéns A todos Parabéns Olha só A Naí A Naí Na Lapa É a sortuda Que vai levar O CD Do José Amaro Suas lindas O CD dele Está lindo E maravilhoso Né mesmo José Amaro O CD As canções Que eu te fiz E também A gente quer mandar Um abraço Todo carinhoso Para Darcy Martins Da TV Tudo Que dia 17 Agora Ela vai abrilhantar O sétimo sarau musical E você também vai estar lá Abrilhantando Né José Amaro Eu quero estar lá Eu vou estar lá Um abraço Para Darcy Martins Darcy Martins Que não leve Ressentimento Nem mágoa Para a sua cama Faça a oração Do perdão Todas as noites Libere o perdão Porque quanto mais Você libera o perdão Mais você tem uma vida Plena De saúde De paz E alegrias Constante E eu convido E eu convido também A todos vocês Além de se inscrever No canal Do José Amaro No Youtube Corre lá também E clica lá Compartilha As canções dele E também se inscreva No meu canal Vinha 100% Positividade José Amaro Manda o seu abraço Todo carinhoso Para quem você quiser Que a gente vai finalizar Um grande abraço Para toda a minha família Todos os ouvintes Para essa grande família Da Rádio Elite Para todos que estão Sintonizados Um grande abraço Para você Cris E para você também Vinha Para o Felipe Para o Cancão Um abração Para todos Um abraço Para o nosso presidente Que está aniversariando hoje Mais uma vez Que Deus abençoe Ricamente Poderosamente O Cancão Corra lá Se inscreva no canal Do Cancão também Que as pegadinhas A cada dia Mais e mais show De sucesso E vamos terminar agora Finalizar Para todos os ouvintes Seus lindos E suas lindas Gratidão E que o Senhor Pai Jeová Rafa Abençoe ricamente Um berço de julho Que seja um mês repleto De muita saúde Muita paz E muito sucesso Para você José Amaro Para toda a sua família Para nós todos E vamos agora Finalizar com qual canção Vai Tem o componês Tem doze tentação Qual das duas Fala aí Doze tentação Ah então vamos finalizar Com a doze tentação A faixa número seis Gratidão a todos os ouvintes Um beijo no coração De cada um de vocês Rádio Elite A gripe da música A delícia do seu beijo Me enlouquece de desejo Me invade o coração És a flor que me inspira Meu pavo de jandaíra Minha doce tentação Morena quero mais Um pouco de amor De mate de prazer Com esse seu sabor Morena quero mais Um pouco de amor De mate de prazer Com esse seu sabor No calor do seu abraço Esqueço a dor e relaxo Só para sentir você Meu divo se reanima Seus encantos me fascinam Desse amor quero morrer Morena quero mais Um pouco de amor De mate de prazer Com esse seu sabor Morena quero mais Um pouco de amor De mate de prazer Com esse seu sabor Quero todos os seus mistérios Aqui onde só existe o amor Eu e você Sua sedução me dopa Seu sorriso me provoca A vontade de viver Morena quero mais Um pouco de amor De mate de prazer Com esse seu sabor Morena quero mais Um pouco de amor De mate de prazer Com esse seu sabor A delícia do seu beijo Me enlouquece de desejo Me invade o coração És a flor que me inspira Meu pavo de jandaíra Minha doce tentação Morena quero mais Um pouco de amor De mate de prazer Com esse seu sabor Morena quero mais Um pouco de amor Um pouco de amor De mate de prazer Com esse seu sabor Morena quero mais Um pouco de amor De mate de prazer Com esse seu sabor Acabamos de apresentar o programa É via cem por cento Positividade